Fala rapaziada, eu sou o Robert e esse é o Basquetopia, o lugar onde tem as melhores histórias sobre o mundo do basquete. E hoje a gente vai falar sobre polêmica. Polêmica é o que o povo gosta e a gente vai falar sobre uma das maiores teorias da conspiração da NBA. Então vambora, camisinha, contar essa história que vai ser boa. Polêmica! Você conhece a história do draft de 1985? Não? Então se liga porque esse foi o ano da primeira vez que rolou a loteria. E só por isso já tem história pra contar. Esse foi o ano que o New York Knicks teve a primeira escolha do draft e que a galera questiona até hoje como ela foi parar na mão do Knicks. E essa escolha resultou do Patrick Ewing, um dos maiores jogadores da história da NBA. Mas antes disso, já deixa o like aqui e se inscreve no canal. A gente já falou sobre histórias do LeBron James, Kobe Bryant, Dennis Rodman e vai vir muitas outras ainda. Então se inscreve logo pra não perder nada. Roda a vinha! Então vamos fazer uma viagem no tempo pra 1985. A NBA passava pelo centro da rivalidade entre Lakers de Magic Johnson e Celtics de Larry Bird. Posso que ir, hein? Mas a liga não tava passando pelos seus melhores momentos, não. Os números de venda de ingressos e de audiência estavam complicados. Inclusive rolava boato que seis franquias podiam fechar. E além disso, a NBA tentava lidar com uma crise de imagem ainda maior. Uma reportagem do jornal Los Angeles Times estimou que 75% dos jogadores da NBA usavam cocaína, 75%. E isso afastava tanto o público quanto os patrocinadores. E o contrato de transmissão da NBA com a rede de televisão CBS ia acabar no ano seguinte. E eles precisavam fazer alguma coisa o quanto antes pra resolver esse problema. E então o comissário da NBA da época, o David Stern, teve uma ideia que foi muito polêmica. A Loteria do Draft. E esse formato ia funcionar da seguinte maneira. Os sete piores colocados da temporada anterior iam ter a mesma chance de pegar a primeira escolha do draft. Pra você entender como funcionava antes, o pior time de cada conferência ia pra disputar a primeira escolha na moeda. Então cada um tinha 50% de chance de ter essa primeira escolha. E aí dava muito problema de quê? Tank, que é o time perder de propósito pra ter a primeira escolha. E aí não ficava tão competitivo. Um monte de time ficava perdendo de propósito. O David Stern estava no seu primeiro ano de comissário. E ele sentiu que essa mudança faria muito sentido. Ainda mais por ser o ano de 1985. Esse draft era especial porque todo mundo sabia qual seria a primeira escolha. O Patrick Ewing. Tipo agora com o Embanema, sabe? O pivô vinha com anos espetaculares na Universidade de Georgetown. E ele era um dos maiores prospectos da história da NBA já. Ele levou o Georgetown pra três finais seguidas na NCAA. Que é o Campeonato de Basquete Universitário. E ele foi campeão uma vez. O Patrick Ewing era um jogador completo já na Universidade. Ele era ótimo na defesa, ótimo no ataque. E quem tivesse a primeira escolha já ia garantir uma super estrela da NBA. Então o futuro da liga estava em jogo. A próxima grande estrela da NBA podia cair em sete times diferentes. Pacers, Warriors, Knicks, Kings, Clippers, Supersonics e Hawks. Então a NBA bolou o seguinte. Um globo com sete envelopes dentro com o nome de cada franquia. E aí todo mundo tinha a mesma chance. Os nomes iam sair aleatoriamente no sorteio. Só que antes da noite do dia 12 de maio de 85, começaram a surgir umas polêmicas na mídia. Muitos acreditavam que essa grande estrela nova da NBA tinha que estar num mercado grande. Que ia conseguir capitalizar tudo que ele ia trazer. E com um mercado melhor do que Nova York, né mano? Nova York. Por isso parecia tão perfeito o cenário com o Patrick Ewing e o New York Knicks se juntando. Mas pra isso acontecer, o David Shunt tinha que sortear o envelope certo. Então rolou lá o evento ao vivo e nitidamente o comissário tava nervoso. Ele tirou um a um os envelopes e foi botando as posições do sétimo até o primeiro. De cara já rolou uma estranheza porque o Golden State Warriors, que foi a pior campanha do Oeste, saiu em sétimo colocado. No modelo anterior, ele teria ou a primeira ou a segunda escolha. E no final, a escolha ficou entre Knicks e Pacers. E o David Shunt foi lá e sorteou quem? O New York Knicks, né? E a galera ficou maluca, fez uma festa. E logo de cara, o efeito do Ewing em Nova York foi gigantesco. Em mais ou menos duas horas, mais de mil pessoas ligaram querendo ingresso pros jogos dos Knicks. Ligação, mano. Ligação. E no dia seguinte, rolaram mais de mil solicitações pro Season Ticket, que é aquele ingresso que você compra pra todos os jogos em casa do time. E então, um mês depois, mais ou menos, aconteceu o que todo mundo já sabia que ia rolar. O New York Knicks escolheu o Patrick Ewing na primeira escolha. E a torcida de Nova York comemorou como se fosse um título, cara. O David Shunt estava tão feliz, falou que foi um sucesso, que as pessoas não falavam mais sobre drogas e sim sobre a loteria. Olha que papinho. Será que isso tudo foi uma coincidência mesmo? Então vamos falar do que a gente está esperando desde o começo desse vídeo. Polêmica! Desde a noite da loteria de 85, começaram boatos de que a NBA estava movimentando tudo pro Knicks pegar essa primeira escolha. Então vamos falar sobre as coisas que levantaram essas suspeitas. De acordo com o GM do Hawks da época, ele disse que a NBA já sabia que o Knicks ia ficar com a primeira escolha há muito tempo. Ele falou que dois meses antes, um executivo da liga já tinha falado que o Knicks ia ter a primeira escolha com toda certeza. Pô, choquei. Grave! Mas também tem o fator que o Hawks estava disputando a primeira escolha também, né? E eles ficaram com a quinta escolha. Então, ele pode ter sido passional. Outra suspeita é que o envelope do Knicks ia estar marcado de alguma forma. As pessoas falavam que talvez ele estivesse com uma dobra na pontinha pro David Stern, que estava pegando os envelopes, conseguir reconhecer e pegar o do Knicks. Outra teoria maluca é que o envelope teria sido congelado um dia antes e que ele também continha gelo seco. Porra! Tanto que na hora de selecionar a primeira escolha, o comissário está sem olhar, ele pega o envelope e ele escolhe o de baixo, que era o do Knicks. Mas a teoria mais suspeita tem a ver com os bastidores da loteria, justamente com a empresa de contabilidade que fez os envelopes, responsável pelos envelopes do sorteio. Curiosamente, essa empresa era dona de uma das franquias da NBA. Você sabe de quem eu estou falando? O New York Knicks. Tem coisa aí, tá? Eu estou vendo aqui no roteiro que tem coisa aí. E teve também uma fala muito estranha do presidente do Madison Square Garden, que era outra empresa gerida pela dona do Knicks. Antes do draft acontecer, ele disse que se o Knicks não pegasse a primeira escolha, a empresa de contabilidade tinha que ser demitida. Bem suspeita, hein? Suspeito, hein? Camisinha, me ajuda nessa aí. Enfim, com coincidência ou não, o Knicks teve a primeira escolha, o Patrick jogou lá por 15 anos e virou lenda. Ele foi calouro do ano, 11 vezes All-Star e levou o Knicks para 13 playoffs seguidores. Foi nessa época também que o Knicks chegou em duas finais da NBA depois de 20 anos, em 94 e em 99. Patrick Ewing está eternizado na memória dos fãs de Nova York, ele é líder de pontos, jogos e rebotes da franquia e é considerado por muitos o maior jogador da história da franquia. E foi nesse período que a popularidade da NBA decolou de vez. Eles começaram a colher os frutos do Magic Johnson, do Larry Bird, do Michael Jordan e também do Patrick Ewing. E com isso, esse foi o período que a NBA cresceu mais na sua história inteira. E esse modelo de loteria que foi tão polêmico é usado até hoje. Óbvio que com algumas diferenças e principalmente, não tem mais envelope, é bolinha mesmo. Essa loteria do Draft 85 continua sendo uma das maiores polêmicas da história da NBA. E tem uns negócios esquisitos aqui, tem, tem mesmo. Mas e você, o que você acha? Foi casualidade? Uma sorte absurda? Ou realmente tem uma palcatrua ali no meio? Bota aqui nos comentários. E não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal do Esportudo e ativar o sininho pra você ver tudo que a gente produz aqui e os próximos de Basquetopia. E se você não viu os outros ainda, tem um monte de vídeo aqui com um monte de história brava. Segue o Camisa 23, segue o Esportudo, me segue e é nóis. Valeu! E se inscreva no canal do Esportudo, me segue e é nóis. Valeu!